Boas pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje estamos aqui para mais uma série Oh my god, finalmente aqui estamos nós com mais uma série de catarinetas no canal, ok? E é então esta aqui, futebol 2022-2023, olhem só, uma maltinha e eu só trouxe agora porque, bom, eu precisei de tirar 100% num teste, precisei de tirar 100% num teste para poder fazer isto Mas pronto, por isso estão a ver, o Dixão está a trabalhar para vocês, então vocês também têm que deixar o like e inscrever-se no canal para o Dixão ficar feliz e saber que o trabalho do Dix vale a pena, ok? Então maltinha, vamos parar de enrolar porque eu só quero ir já abrir então aqui a nossa caderneta Ok, para além da caderneta, depois ainda tenho aqui mais 10 saquetas que eu irei trazer depois no outro dia, ok? No outro dia, não no outro vídeo, sim, o vídeo sairá no outro dia, mas pronto Vamos parar, mas é de enrolar e só bora para o vídeo Então pessoal, já estamos aqui para finalmente abrir, então, ok? Aqui está a caderneta, o que vamos abrir hoje e o que iremos abrir nos próximos vídeos, então, ok? Por isso, deixem já o like, inscrevam-se no canal e vamos então começar a abrir, ok? Vamos lá Ui, o Dixão também é super inteligente, não é aqui para uma abertura sem a tesoura, não é? Dixão, não queres ser mais inteligente? Nota-se, ok, já consegui então aqui abrir, não é? O Dixão rasga tudo, o Dixão nunca quer saber as coisas Aqui é rasgar-me, não é rasgar-me e o resto não quer saber Pronto Aqui o Dixão também ainda não conseguiu Bom, vamos lá então, mas é rasgar aqui Vamos rasgar aqui também Dixão, então Fora Dixão Não consegues rasgar mais? Não sei lá, não, olha, não consigo, olha, já está Aqui Aí vocês Bom, primeiro vamos tirar então aqui as saquetas Uma Duas Três Quatro saquetas que iremos então abrir neste episódio Mas iremos colar nos próximos Eu não sei se eu vou já abrir então aqui neste episódio, mas pronto Vamos então continuar A nossa abertura aqui de Abre Já é menor assim Só que eu vou passar para aqui a luz Vamos então continuar aqui a rasgar Rasga, rasga, rasga Rasga, rasga Rasga, rasga, rasga Rasga que é bom, é bom, é bom, é bom Ah Maltinha, conseguimos então tirar Aqui a nossa caderneta, ok E isto vai para onde? Pronto, já fui não sei para onde Mas pronto Maltinha, está aqui então a nossa caderneta Ok, agora é vocês deixarem o vosso forte like E inscreverem-se no canal também, ok? Bom, maltinha, vamos Então aqui Começar com a nossa Abertura Pronto, penso que assim já está um bocadinho melhor Devo aí a limpar a câmera Acho que agora já está melhor Espera só um bocadinho Pronto, obviamente agora já está melhor Pronto, vamos então meter assim A nossa caderneta E vamos então ver como é que está então Esta caderneta, ok? Malta, vocês já sabem deixar o vosso forte like E vamos então começar Aqui obviamente tem o Zou Fernandes que já saiu Do Benfica, foi para o Chelsea Aqui, se não me engano, ao Pepe Depois aqui o Trincão E este do Braga eu não me lembro E depois, desculpa lá Adeptos do Braga e do Vitória Sport Club Do Guimarães, mas eu não me lembro Do nome, ok Bom Maltinha, aqui está um índice E vamos então ver Então aqui serão os emblemas Da Liga Belém E depois Eu acho que também vai sair de emblemas E jogadores da 2ª Divisão Mas não sei, digam aí nos remetares, ok? Depois aqui temos o Arouca Depois aqui o meu clube do coração, ok? É o meu clube do coração Mas eu tenho respeito por todos Atenção, tenho respeito por todas as equipas Mas isto é o meu clube do coração, ok? Depois aqui o Boa Vista Aqui o Braga Casa Pia Chaves Estudil Famalicão Gil Vicente Altinha Também fiz uma caderneta de 2021 Que depois eu também vou vos mostrar, ok? Aqui Paz Esreira Marítimo Esqueciam de dizer Marítimo, desculpem Depois aqui Pertemunense Que é esta cena aqui dos goles Aqui o Porto Que o Ave Santa Clara Sporting Vitória de Guimarães Vizela Depois aqui Master Class, ok? Eu sinceramente não sei o que é que é isto Depois aqui Corações Que é aquela cena Que traz alguns jogadores na mesma carta E pronto, aqui está Eu vou vos dizer todas as cadernetas daqui que eu fiz Fiz esta aqui E fiz esta aqui Deis que estão aqui, ok? Porque depois eu não fiz mais Não, eu não fiz não E fiz Pronto, só fiz esta aqui E esta aqui Deis que estão aqui Depois aqui Da Liga 2 Da 2ª Liga Da Liga Sá 7 Sá 7 Ok, acho que isto só vai ter tipo Na Liga Sá 7 Só vai ter os melhores jogadores Bom, infelizmente está aqui uma imagem que eu não gosto muito Anda por cima porque é no Estádio da Luz, não é? Pá, dá-me raiva Desculpem, portistas Dá-me raiva Não é do Porto ganhar É de ver os portistas a festejarem no Estádio da Luz Dá-me raiva de ver os portistas a festejarem no Estádio da Luz, ok? Mas pronto Vamos então aqui Ter a caderneta bem E vamos então passar para a abertura, ok? Vamos então aqui para a primeira saqueta E aí o que é que será, malta? O que é que será? Uh, já veio aqui um brilhante, malta Já veio aqui um brilhante, ok? E então O símbolo do Boa Vista, ok? O símbolo do Boa Vista Depois coração dos torilos Já saiu aqui um coração Depois Bruno Lourenço do Boa Vista Tiago Sá, guarda-redes duplente do Braga A equipa do Marítimo, ok? Ah, é uma coisa Vocês pagam um euro, mas sai oito cromos No Mundial vocês pagavam um euro E sai apenas cinco cromos, ok? Por isso esta compensa mais Aqui Zubas, guarda-redes do Aroca Aqui Makota E Adan Guarda-redes titular do Sporting Adan Se não me engano Ex-Atlético de Madrid Acho que sim Mais uma saqueta Aqui é a segunda saqueta E sai uma brilhante do Porto Mas não é o símbolo É então Aqui É a energia de Gonçalo Borges Ok? Aqui Mano, a qualidade aqui destes cromos é muito melhor A comparar com os cromos do Mundial É muito melhor E também é muito maior Falando de muito melhor Também é muito maior Aqui Leo Bolgado O Bolgado Depois aqui Sila Aqui do Aroca Aqui a equipa do Casa Pia Jota Silva do Vitória Sport Club Do Guimarães Ani do Rio Ave Clis Mahan do Portimonense E Ricardo Horta do Braga Eu tenho um autógrafo do André Horta Malta Se quiserem seguir eu mostro Eu sabe que era Já Eu não sei Sinceramente eu nunca sei qual é Se é o Ricardo Horta Ou se é o André Horta Ok? Por isso Só se tiver o nome deles Bom Aqui mais uma brilhante Símbolo do Passos de Ferreira Bem já saíram aqui duas brilhantes Símbolo do Passos de Ferreira Depois aqui João Mendes dos Chaves Benchimol dos Turil Depois aqui Fujimoto do Gil Vicente Também conheço Francisco Geraldo dos Turil Soro do Aroca João Graça do Rio Ave E João Mário João Mário Que para mim está a fazer Para mim Tenho a certeza Que para muitos de vocês Mas está a fazer Uma época fantástica João Mário Ok? Está a fazer uma época fantástica Acho que todos concordam com isso Mas claro Acho que todos concordam com isso Ai! Ai! Não acredito Não acredito O meu fã Não O meu ídolo Sim Eu sou o ídolo do Vlaco Ai caralho Eu sou o fã do Vlaco Odim Eu tenho uma foto Com o Vlaco Odimus Se calhar vai estar aí A passar no vídeo Se eu me lembrar Vai estar aí A passar no vídeo Mas mano Tenho Se calhar Se eu achei o Master Class Do Vlaco Odimus Ui! Este vai ser o meu O meu Chrome Preferido Depois aqui Francisco Geraldo Vlaco Odimus Do Estúdio Aqui Bruno Langa Do Chaves Vejo aqui a sair a equipa Do Futebol Clube Do Porto Está aqui o Marchesino Não é o Diocosta O Guarda Redes Aqui do Porto É o Marchesino Não é o Diocosta Estranho Depois aqui Nakamura Ok Sério Aqui Samuel Portugal Guarda Redes Do Porto Acho que este é Da 2ª Divisão Será? Meus amigos Pronto Aqui está o jogador Porque Enzo Fernandes Que já não é do Benfica É verdade É do Chelsea Mas pronto A sair aqui Eu Sinceramente Já não gosto muito Do Enzo Fernandes Depois de tudo O que se passou Tudo o que ele fez No Benfica Ele Ele jogava mesmo Bem à bola Ele dava tudo Pelos jogos No Benfica Mas depois veio o Mundial Ele ficou a achar-se bem Ele começou a fazer Boa das coisas Que o Rui Costa Disse para não fazer E pronto A partir daí Para Já não tem o meu respeito Mas pronto Enzo Fernandes Aqui Que atualmente Está no Chelsea E Adrian Marin Obviamente Claro que Não é por eu não gostar Que o Enzo Fernandes Passa a não ser Um bom jogador Mas pronto Então o Malta Foram então Todos estes cromes Que saíram hoje 8 vezes 4 É igual a 32 Por isso Aqui estão 32 cromes Que eu irei colar Eu irei colar Nos próximos episódios Ok Mas pronto É isso o vídeo Deixem o like Inscrevam-se no canal Ok Mas pronto É isso Ok Agora sim Inscrevam-se no canal Até à próxima E Fui Obrigado Três Três Tchau Tchau Tchau